Você saber jogar afastado, que é o que a gente tem que fazer para atrair mais pessoas, para que vejam a capoeira de uma forma educativa. Sim. É educativo. Acho que não comporta mais essas rodas em que você quer trucidar um ou outro. Para a capoeira, não. Ela tem um outro sentido. Ela é muito potente, ela é muito perigosa. É porque o capoeirista é um artista. Ele sabe fazer tudo, deixar tudo montadinho para a hora do bote. O que ele quer com a capoeira é justamente essa brincadeira. Então, isso é a graça da capoeira. É brincadeira. É dar uma rodada, entra num giro, não faz nada e sai rindo para um canto e para o outro. Chama para o pé do berimbau. Isso é super atraente. Mágico, né, Merson? Mágico. É muito atraente.